Fala gente linda, como é que vocês estão? Bora aqui pra mais uma degustação, mais uma resenha maravilhosa Hoje eu tô aqui ó, com o chiquérrimo, o Nub Sun Grow 358 Faz tempo que eu tô pra degustar esse charuto aqui, mas em função da correria, acabei não conseguindo aí fazer essa degustação Mas vou trazer aqui hoje, né? É um charuto, gente, muito bonito, caro, tá? Já vou reclamando sim É a primeira coisa que eu já vou falar desse charuto, porque ele tem que ser muito bom, porque eu paguei 80 reais nessa brincadeira aqui Então o custo de benefício dele tem que valer muito, mas eu já acho que vai valer que ele já tá com um cheiro aqui que me encanta demais Demais, 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 que é quando eu sinto aquele cheiro um pouco doce, aquele melaço misturado com cacau, assim, sempre a minha preferência E ele tem esse cheiro, mas gente, é um charuto da Nicarágua, o que leva a ter uma picância Que vocês sabem que eu não sou muito adepta desse movimento picante de charutos Mas resolvi provar, foi indicação aqui do inscrito no canal E quando eu conheci na loja, eu achei super interessante, falei, vai valer a pena Então não tô criando um momento especial pra ele, vai na cara e na coragem aqui pelos 80 conto Mas é porque senão ele ia ficar aqui há muito tempo guardado E como eu tenho a conservação caseira, ia ficar um pouco complicado, né? Gente, coisas importantes sobre esses charutos aqui Primeiro a história, né? É fabricado pelo Oliva, vocês vão ver na especificação técnica aí E a Nub é uma marca, né? Dessa fábrica, onde confere um pouco dessa modernidade desses charutos Uma nova proposta aí de charutos no mercado Que são esses charutos num formato meio que petit robusto Esse tem um ringue de 58 E ele já promete logo de largada Entregar todos os aromas Sem grandes processos de evolução Tipo, ah, a gente vai ter o primeiro terço, o segundo terço, não Então ele já promete entregar aqui a proposta dele logo de cara Pelo próprio nome, né? Sun Grow, crescimento no sol Então, esse modelo aqui, ele tem essa cor mais escura Porque essa capa dele, né? Ele é cultivado muito no sol Por isso que ele escurece e afloresce um pouco da picância Mas vocês sabem que eu não curto Mas vamos ver como é que ele vai se comportar aqui na questão da picância Mas já vou dizendo que o cheiro é maravilhoso Tempo de fumada Tu precisa ter mais de uma hora aí dedicada pra esse charuto Porque o bicho é nervoso É uma fortaleza aí de média forte Então pra quem tá começando, segura a onda Vai bebendo bastante água aí Pra não ter nenhuma reação E por aí vai Harmonização Gente, eu vou harmonizar com café Desculpa decepcionar vocês aí Mas eu vou seguir com o bom e velho cafezinho aqui Tá bom? Primeiro por conta do timing O horário que eu tô gravando essa resenha Enfim, vou escolher um café especial meu aqui Dos que eu tenho E vou degustar aqui com ele E que mais? Pro vídeo também não ficar muito grande Eu vou trazer ele já cortado Mas eu já queria mostrar um lance aqui pra vocês A pitola dele é bem grande Então eu vou tentar dar um tainho razoável aqui, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar Com esse cortador bunda-lelê que eu tenho aqui Pra gente ter uma melhor degustação Ele parece ter o fluxo aberto Olha como é a estrutura dele aqui É maravilhoso É muito recheado E gente, comumente pra mim Não sei se é porque eu não sei fumar direito O charuto nicaragüense amarga muito Então a ideia é você segurar a onda na fumada Pra não sentir esse amargor, né? Então se você tiver alguma dica aí também Fala pra gente aqui no canal Pra gente não pagar muito mico Aí estragando R$80, né? Esse investimento aqui Nesse charutinho desse tamanho aqui Mas embora ele seja pequeno, né gente? É um tempo de fumada de um touro De um Churchill, enfim Então vamos nessa Eu já vou trazer ele aqui aceso, cortado Pra eu não passar vergonha Fala gente linda Vamos lá pra especificação técnica dessa lindeza Primeiro, olha o babado dessa capa Olha o brilho aqui Dessa folha de tabaco Com essa anilha aqui Confere um ar totalmente moderno Contemporâneo Peraí, vou até pôr o café aqui Pra dar uma chiqueza nele Põe uma pra cá pra ficar bonito Olha só que lindeza Gente, basicamente é um petir robusto Aí um ringue de 58 Origem dele Nicarágua Porque o fabricante É a famosa oliva E a marca é Nubi, né? Que traz aí Essas propostas Desses charutos Todos assim, né? Petis E cada um numa formação Num blend diferente Pra trazer uma experiência aí Pra gente Muito diferenciada Nessa questão de aroma Textura, né? Fumaça, enfim Então a Nubi vem com essa proposta Meio inovadora aí Pra trazer novas experiências Pra gente Nesse universo do charuto Fortaleza Média forte Portanto, meus amores Que tá começando Muito cuidado, né? E também ele tem um tempo De fumada aqui Mais ou menos de uma hora Pra mim Charutos da Nicarágua Eles amargam bastante Então vai tranquilo Inclusive aqui, né? Nas percepções de aroma As notas são de cacau Nozes torradas Canela Especiaria Cedro E essa capa mais escura aqui, né? Por isso que tá falando aqui Olha, gente Sun Grow Que é o crescimento no sol Essa folha fica mais escura E que dá o toque Do que, meu povo? Pimenta Isso mesmo Ai, Deus Então eu vou dar esse leve toque Apimentado Que segundo a pessoa Que me vendeu E segundo outros Sites, né? Que eu tava pesquisando Não é essa pimenta forte Mas enfim Vamos se aventurar Porque Dizem que é um charuto Muito suave, né? E um pouco mais Com essa textura adocicada Essa experiência mais adocicada E eu gosto disso também Ok, meus queridos? Ah, importante, hein? Valor Valor Falida Charuto deste tamanho aqui Mas tá certo que Olha só Peraí Vocês também tem que olhar aqui Olha que beleza Olha que lindo Dá até água na boca É 80 reais Na moeda de hoje Aqui no Brasil Em média Eu paguei 81 reais E 90 centavos Nessa criança aqui Tá bom? Mas vamos ver aí, né? O que é que ele entrega E Seguimos aqui Beijo Tô trazendo Pra mostrar aqui, ó O quanto ele é fumacento Ele tá começando Num aquecimento Olha o fluxo Desse charuto Olha Gente, é que vocês não tão vendo A quantidade de fumaça Tudo aberto aqui em casa Então tá ventando também Deixa eu ver se eu consigo Ó Bem aromático, tá? Bem aromático Nas moscadas Também senti A presença do cacau Das especiarias Tem uma picância leve sim Mas muito pouco Aqueles conforto de uma amenizada Eu vou seguir suave aqui com ele Tá, gente? Meus amores Sigo aqui, ó Só no vigia Com esse maravilhoso Porque o investimento Foi alto Então eu quero ter Uma excelente experiência Gente Como eu quero curtir O sabor dele Ele é muito gostoso Até o momento Eu não peguei nada Pra beber Nem acompanhar Então a única coisa Que eu peguei aqui É uma água Nem com gás Nem nada Que eu quero sentir isso aqui Ticos e ticas E tiques El moços Olha a estrutura Desse charuto aqui Já se passou A primeira fase Aqui dele Seguimos É um charuto De uma fumada longa Então faz o que? Uns 20 minutos Talvez Ou mais Que eu esteja aqui Ele só está aqui assim Então é um charuto Para mais de uma hora De fumada Então tenha um tempo Disponível Para isso Para vocês não perderem Esse timing Da degustação Da coisa legal Enfim Ele apagou Algumas vezes aqui Mas Volto a dizer Porque na minha opinião Quando é um charuto Da Nicaragua Ele precisa De um tempo Mais tranquilo Para você fumar Porque eu acho Eu acho que ele apaga fácil E amarga muito fácil Não sei se Isso é uma impressão minha Se vocês também Já tiveram essa impressão Mas é muito gostoso Uma fumaça Muito sedosa Que preenche a boca Gostei muito Gostei muito Dá para ver aqui Não sei se vocês Deixa eu trazer para cá Para ver se vocês conseguem ver Como é o fluxo dele Aqui Então Estou seguindo a vida Sabe Fica esse sabor Ele é um charuto Que deixa essa presença Dele por muito tempo Dentro da boca O Toscano Também Eu senti isso Então É um charuto Que você fica Com ele Sentindo bastante Esse aroma Dentro da boca Tá bom? Vou seguindo aqui 3 mil anos depois Quase mumificados Seguimos o baile aqui Com essa maravilha Gente Delicioso Delicioso Fica com o tempo Aí na fumada Já faz Uma hora Que estou aqui Com essa beleza Seguindo Firme na fé E ele está aqui Acho que vai uma hora Uma hora e meia Estou tentando manter A cinza aqui Mas eu sou muito Estabanada Então não vai Dar muito certo Aqui Aí ó Peguei agora Um expressinho Aqui Que simplesmente Eu amei Com café Achei que ficou Maravilhoso Gente Ele é muito suave Tá? Bem suave Então Estou colocando aqui O café e água Porque eu queria sentir Muito o sabor dele E ele é bem linear Também na evolução Agora ele está muito gostoso Porque ele aqueceu bem Da metade para frente dele Ele fica aquecido Fica muito bom E permanece aqui A questão das nozes Especiarias Estudo Então Gente Ele o tempo todo Está entregando Esse sabor Eu particularmente Estou gostando Muito Ó Ó Ó Acabando no sufoco Com dor no coração Aqui Gente Maravilhoso Vou finalizando aqui Que eu não quero pagar o mico Porque ele já está acabando aqui Ó Então Está difícil de segurar Estava com medo Confesso Aí Por conta da picância De ser um charuto Nicaragüense Mas de verdade Me surpreendeu Então Adorei Ele é um charuto Nelinear No meio Quando ele está bem aquecido Ele fica maravilhoso Ressalta mais ainda As notas Né Das nozes torradas Então Foi muito gostoso A experiência As especiarias O cacau de fundo E nesse blend Essa picância Parece que meio que combinou Porque quando eles falam Da questão da canela Acho que está um pouco associado Com aquele ardidinho Né Aquela picânciazinha Que a canela tem Então A combinação Ficou muito boa Para o meu paladar Ele é um pouco mais adocicado Acho que é um charuto De verão Então assim Espero Né Prová-lo aí No verão de verdade É Com uma bebida Refrescante Tipo um mojito Ou alguma outra Bebida Que seja aí Num tom mais gelado Que eu acho Que combina bastante Eu fiz a harmonização Com café Em função do tempo Que eu tinha aqui Desse charuto Já guardado E eu estava preocupada Com a qualidade dele Para ele não perder Os aromas Nem nada Enfim Então eu harmonizei Com café Ficou maravilhoso Com café também Realçou muito O sabor Dessas notas Torradas Assim Foi muito legal Então Com relação A fortaleza Cuidado É um charuto De mais de uma hora Acho que eu estou Uma hora e meia Aqui com ele Ele dá umas apagadas De vez em quando Aqui E fui fazendo uns ajustes Porque como ele é Muito grossinho Né Ele é um robusto Então Fui tentando ajustar Ele aqui ao redor Para não Perder assim Deixar ele Uniforme Né E para não estragar Muito Então fui tendo um pouco Desse cuidado Com ele Mas foi sensacional Espero fumá-lo Outras vezes Sem nenhuma decepção Adorei Então para quem indicou O Noob Sun Grow Obrigado Pela referência Teve tudo a ver Comigo esse charuto Então Galerinha Obrigado Pela sua audiência A gente se vê Aí no próximo vídeo E vamos que vamos Beijo grande Beijo grande